E aí galera, sejam muito bem-vindos, meu nome é Bruno Zolini, hoje a gente vai tocar a versão acústica da música Leila de Eric Clapton na gaita. Para tocar essa música a gente vai usar duas gaitas, a gente vai usar a gaita em lá na hora dos versos e a gaita em dó na hora do refrão. Para ter acesso a backing track desse de todas as músicas do canal, as tablaturas em PDF e conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem tiver interesse. Então vamos pegar nossas gaitas e vamos tocar. E aí 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 Obrigado.